Fala pessoal, Alexandre Grieco da imobiliária Luiz Imóveis, trazendo esse edifício que hoje é o mais bonito da praia de Piratininga. Realmente ficou muito bonito o edifício Isla, até porque o construtor, os arquitetos, eles pensaram muito bem em qual tipo de acabamento iria colocar nesse prédio, pra trazer muita sofisticação, muito requinte, pra ter um produto diferenciado mesmo. Olha que espaço gourmet muito interessante, ele tem espaço suficiente pra você receber todos os seus amigos, tem uma piscina maravilhosa e a cobertura é linda. Sejam muito bem-vindos a essa cobertura duplex, com quase 300 metros quadrados, 292 metros quadrados, pra ser mais exato. São 4 quartos, 4 bons quartos, tem uma varanda espetacular, olha que visual deslumbrante. O visual dessa varanda, ela já paga visita. Vale a pena você agendar uma visita aí, só pra ir nessa varanda e olhar Piratininga inteiro. Detalhezinho muito interessante e muito importante que as pessoas que estão buscando apartamento ou cobertura pra comprar, sempre me perguntam, é sol da manhã ou sol da tarde? Essa cobertura é lá voltada toda pro sol da manhã. Então é mais um ponto de atração pra vocês. Vale mais uma vez a pena falar sobre o acabamento, repara no acabamento das janelas, do teto da varanda. É um acabamento pra te trazer sofisticação. Você chegar na sua casa, chegar na sua cobertura no final do dia e valer a pena o trabalho árduo que você faz todo dia. Pode trazer muito conforto, muita sofisticação. Esse prédio é muito interessante, porque ele tem uns detalhezinhos que a gente chama de mimos, né? Por exemplo, do lado do salão de festas, que é um salão muito bacana também, tem uma adega climatizada. Uma ideia, cada apartamento tem sua adega com 12 garrafas de vinho. Então você pode ligar pra um amigo, pra um namorado, pra uma namorada e se reunir pra tomar um vinhozinho num lugar especial. Eu não conhecia esse tipo de espaço aqui na região oceânica. Então é mais um detalhezinho bacana desse edifício Isla. Nesse segundo pavimento, ele é todo voltado praticamente pra área de lazer. Então, mais uma vez falando da vista, que pra mim é a cereja do bolo dessa cobertura. É muito legal mesmo a vista. Você pega a vista tanto da lagoa quanto pra praia inteira. Os vidros são espelhados, lindo, trazendo muita sofisticação, muito brilho. As pessoas gostam bastante, tá super na moda. Aí em cima tinha que ter mesmo um banheiro. Tem esse quarto, na verdade. É um quarto com uma espécie de um escritóriozinho, tá vendo? São dois ambientes que você consegue trabalhar de home office, por exemplo. Tá super na moda. E mais um pátio gigantesco. É isso, gente. Eu vou deixar o vídeo seguir. Vai mostrar um pouquinho da adega. Vai mostrar um pouco do salão de festas. Enfim, qualquer novidade, qualquer dúvida, liga pra gente. Acesse o nosso site. Nós estamos com a chave dessa cobertura. Uma cobertura que, teoricamente, vai muito rápido. É um produto diferente dos demais. Então, liga pra gente. Luizimovils.com.br Valeu, gente. Um forte abraço. O vídeo vai seguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ele Legenda Adriana Zanotto